Uma aula, três receitas, comida mexicana, mas daquela para comer sem culpa, tudo sem glúten, sem leite vegano, super saudável. Se você não me conhece, eu sou o chefe Marcelo Horta. E antes da gente começar, já deixa aquele seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Aqui tem receita saudável, vídeo novo toda semana. E logo de cara a gente vai fazer três receitas. Guacamole, nachos e tortilhas. Tudo mexicano, bora começar. Ah, é uma coisa importante, todos os ingredientes e suas respectivas quantidades estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então você não precisa anotar nada. Guacamole, pra começar. Guacamole é muito fácil de fazer e delicioso. Primeira coisa, descascar o tomate. E é legal você usar, se você tiver excesso, tomate italiano, porque ele é mais docinho. Se não tiver, tomate normal mesmo. E eu vou te ensinar uma forma super fácil de você descascar o tomate. A gente tem que usar o tomate nessa receita, sem pele e sem semente. Então você vai simplesmente fazer um corte na parte de baixo do tomate, um corte em cruz. Vai levar pra uma panela com água fervendo. A casca vai se soltar, começar a se soltar. Você tira o tomate da água fervendo e imediatamente coloca num bol, numa bacia, com água gelada. E se possível até com gelo. O objetivo é parar a coxão pro tomate não ficar mole. Tira a pele do tomate. Tira as sementes do tomate. E aqui a gente vai utilizar um corte clássico da gastronomia chamado concassê. Que é o tomate picado em quadrados pequenininhos. Com o tomate cortado, agora é hora de passar pro abacate. E aqui eu vou usar um mini abacate ou avocado. E qual a diferença dele pro abacate tradicional? É que ele é muito mais saboroso. O sabor do abacate é muito mais concentrado. Ah, Marcelo, mas eu não tenho esse aqui na minha cidade. Não tem problema. Usa um abacate normal. Vai ser um pouquinho menos saboroso, mas não vai deixar de fazer o prato por causa disso. Um ponto importante em relação ao abacate é você usá-lo no ponto correto. Ou seja, ele não pode nem estar muito verde, nem muito maduro. Você tem que ser capaz de cortá-lo em cubinhos sem que ele se desmanche. E também não pode ser algo que você vai morder e sentir muito duro. No caso dele estar muito verde, né? E olha que jeito fácil de você tirar a semente do abacate. E com uma colher você consegue separar o abacate da casca facilmente. Agora a gente vai usar uma cebola picada ciselê. É também um corte onde a gente vai cortar em pedaços bem pequenininhos. E eu vou usar uma cebola roxa porque ela é muito mais saborosa do que a cebola branca tradicional. Mas se você também não tem cebola roxa, não tem problema. A mesma coisa em relação ao abacate. Faz do mesmo jeito. Uma coisa legal em relação à cebola é você deixá-la de molho depois de picada em água para tirar um pouco da acidez. A gente quer muito mais o sabor e a crocância da cebola. Depois é só descartar essa água e usar a cebola. A próxima etapa da nossa receita é o coentro. Coentro traz frescor para a receita. É super legal que você use coentro o mais fresco possível. E para o coentro a gente vai usar uma técnica de corte chamada moagem. Moagem é somente você cortar o mais picadinho, o mais miudinho que você conseguir. Uma dica de gastronomia para você aprender. Quanto menor o corte, quanto mais picadinho é o alimento, mais sabor ele vai liberar no teu prato. Agora, como um bom prato mexicano, não poderia faltar pimenta. Mas se você não gosta de algo muito picante, é só você tirar a semente da pimenta. Ah, Marcelo, mas eu não gosto de pimenta de jeito nenhum. Aí não tem jeito, não coloca. Agora, com os ingredientes todos picados, é hora de misturar tudo. Tempera com um pouquinho de sal. Se você quiser, um pouquinho de pimenta do reino. E rega tudo com o suco de um limão. Agora, com o nosso guacamole pronto, vamos partir para as massas. A gente vai usar a mesma base de massa, tanto para os nachos, quanto para as tortilhas. Você começa com farinha de milho ou fubá e o meu mix de farinha sem glúten. E, Marcelo, mix de farinha sem glúten? Que isso? Não entendi. Eu já ensinei a fazer um mix de farinhas que substitui farinha de trigo em várias receitas. Se você não aprendeu, não tem problema. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link onde você vai aprender mais essa receita. Água e azeite. Se você quiser, você também pode, nesse momento, temperar a massa com sal e pimenta do reino. Eu, particularmente, gosto dessa receita mais neutra. Então, eu não tempero essa massa. É só misturar tudo. Lembrando, é uma receita sem glúten, sem trigo. Não precisa sovar. Misturou tudo. Ficou bem lisinho. Está no ponto. Eu vou começar abrindo os nachos. Para abrir os nachos, eu vou usar um papel. Pode ser uma folha de silicone. Pode ser um silpar. Pode ser até mesmo a sua bancada. Enfarinhada, usando o mix sem glúten que eu te ensinei a fazer. Coloca a massa lá. Abre com o rolo. Pode colocar um papel por cima. Ou um plástico por cima. Ou um pouquinho mais de farinha. Para não grudar, abre bem fininho. Um dos segredos de um bom nacho é você abrir a massa bem fininha. Depois, você vai cortar com a ponta da faca os triângulos para fazer o formato característico dos nachos. Essa massa, para ficar mais saborosa, é legal que você polvilhe um pouquinho de páprica picante por cima. E o próximo segredo do nacho é temperatura e tempo de coxão. Os nachos têm que ser assados entre 160 e 180 graus. Entre 5 e 10 minutos. Dependendo do teu forno. Tem que ficar de olho. Até a ponta dele ficar ligeiramente dourada. Ele vai sair do forno ainda um pouquinho mole. E é assim mesmo. Ele termina de endurecer quando esfria. Para a tortilha, o processo é bem parecido. A diferença é que eu não vou abrir a massa tão fininha. Eu vou deixá-la com meio centímetro de espessura. E eu não vou usar páprica. Abre os discos redondinhos. A gente leva para a frigideira. Ela vai selar. Vai começar a criar esses pontinhos marrons em cada um dos lados. Virou dos dois lados. Cozinhou a massa dos dois lados. Está pronto. Um segredo de um sanduíche com tortilha. É você recheá-lo com a massa ainda morna. Porque conforme ela vai esfriando. Ela vai pegar o formato final. E ela pode ficar quebradiça. Se você resolver rechear depois que ela esfriar completamente. Agora a minha sugestão para você consumir todas essas maravilhas. O nacho vai super bem. Só você passando no guacamole. Monta um barquinho. Coloca para dentro. Está tudo bem. Para os sanduíches com as tortilhas. Eu já recomendo que você passe antes. Uma camada com cajupiri. E depois guacamole. Eu já recomendo que você passe antes. Eu já recomendo que você tenha 96 något. Então dá um barquinho. E aí? Escreve pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa receita. E não esquece, quando fizer na sua casa, tem que me marcar nas redes sociais. Arroba chefe.marceloorta Por hoje é isso. Te vejo na próxima aula. E aí?